Será que é hora de investir em energia solar? Todos estão falando sobre energia solar no momento. Isso faz sentido, porque é uma fonte de energia ecologicamente correta e acessível para aquecer sua água e iluminar sua casa. Além disso, em alguns países você recebe uma redução nos impostos por usar energia solar. As notícias são todas boas e você pode começar a investir em empresas para lucrar com a energia solar. Hoje vamos falar sobre a First Solar. Vamos começar dando uma olhada neste gráfico. Como podemos ver, as ações da First Solar estão sendo negociadas em torno de 37 dólares, mas os preços já oscilaram bastante, de 12 a 70 dólares. O movimento das ações tem sido uma verdadeira montanha russa. Isso significa que a energia solar, apesar de ser um negócio manufatureiro, onde você fabrica os painéis que aquecem as bobinas, que transformam o calor em eletricidade, as empresas são negociadas como uma commodity. Portanto, você corre o risco de comprarem uma alta e os preços caírem. Mas será que a First Solar é a empresa certa para você investir em energia solar? Vamos dar uma olhada no gráfico de 10 anos. O gráfico de 10 anos é ainda mais assustador do que o de 5 anos. Como podemos ver, as ações estavam aqui no alto a 250 dólares e caíram até os 36 dólares por ação, uma queda enorme. Cinco a dez anos atrás, todos pensavam que a energia solar seria o futuro e a única alternativa e que a First Solar dominaria a indústria. A First Solar é a líder da indústria, é uma empresa bem administrada e poderia ser a opção certa para quem quer investir em energia solar. Em minha opinião, o índice preço-lucro está alto demais, de 47 ou 48 vezes, e o valor de mercado é cerca de 4 bilhões. Portanto, a empresa é um player. A grande vantagem da First Solar é que a empresa tem dinheiro e pode absorver esses ciclos de altas e baixas da indústria da energia solar. No momento, a empresa está perdendo dinheiro, mas ganhou no segundo trimestre. A pergunta mais importante a se fazer é, no longo prazo, será que uma empresa canadense ou americana poderá competir no mercado mundial com as empresas chinesas ou asiáticas, que têm uma vantagem de custo na produção dos painéis que serão vendidos no mercado? A 37 dólares por ação, a First Solar é um bom investimento. As ações chegaram a uma de suas mínimas, mas eles têm dinheiro e tecnologia. Entretanto, será que eles vão investir dinheiro suficiente em novos painéis e novos mercados para a empresa continuar crescendo? Essa é a pergunta, mas vamos continuar acompanhando o desempenho dessa empresa. Você assistiu a mais uma edição do Investment Advisor, em parceria com a Ducascope TV, e lembrem-se, o dinheiro pode tomar conta de você, mas não pode tomar conta de si mesmo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!